Atenção, o caso que eu vou relatar a seguir não é recomendado para pessoas sensíveis. Vamos lá. Um juiz britânico decidiu nesta última quarta-feira, dia 8, que os médicos poderiam desligar os aparelhos que mantém a bebê Indy Gregory viva. A criança de apenas 8 meses foi diagnosticada com uma grave doença mitocondrial. Doença essa que, segundo a medicina, é sem cura. Segundo informações do portal Temeror, a bebê conseguiu cidadania italiana e aguarda transferência para o hospital Bambino Jesus, em Roma. Os pais da bebê, no entanto, solicitaram que ela encerre o tratamento em casa, o que não foi permitido pela corte. E agora que entra a polêmica. Na decisão do magistério, seria impossível remover todo o equipamento que mantém a bebê viva e movê-lo para a casa da família. Agora, ouça o que o juiz disse. É aí que ficou muito mais séria essa polêmica. Na decisão, o juiz informou o seguinte. Os encargos do tratamento invasivo superam os benefícios. Isso mesmo. Os encargos do tratamento invasivo superam os benefícios. Ou seja, ele disse que, basicamente, o tempo e dinheiro gasto não compensava a vida da criança. Ele ainda completou dizendo. Em suma, a dor significativa sentida por esta adorável menina não se justifica quando ela enfrenta um conjunto de condições incuráveis. Uma vida muito curta, nenhuma perspectiva de recuperação e, na melhor das hipóteses, um envolvimento mínimo com o mundo ao seu redor, descreveu o juiz. Comentários criticando o juiz não faltou. Alguns dizendo que, com toda certeza, esse juiz não deve ter filhos. Outros diziam que ele não deveria nem ser juiz. Porém, teve comentários na qual estavam concordando com o juiz. Comentários mínimos, mas teve sim. Agora eu lhe pergunto, qual a sua opinião sobre isso? Comenta aí pra gente.